Toda luta sempre tem pessoas engajadas e ela não fica longe, ela luta, ela acontece, ela fala, ela impõe e é isso, nós estamos falando de quem? Uma mulher que está ganhando destaque, é isso mesmo, ela é totalmente engajada, nós estamos falando de Fernanda Garcia, vereadora na cidade de Sorocaba, que tem um papel fundamental, principalmente em defesa das mulheres, das crianças e dos filhos amorescidos. Apoio Cultural Companhia de Viagens Júnior Rostro. Você quer viajar? É com a Companhia de Viagens Júnior Rostro, que leva você a lugares inusitados. Companhia de Viagens Júnior Rostro. Nós estamos recebendo aqui, vamos ter um bate-papo bem gostoso, vamos acompanhar. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, Júnior, obrigada pelo convite, a gente fica muito honrada pelo convite, gosto muito aqui, é como se estivesse em casa, né? A gente gosta, tem uma abertura aí para falar o que a gente pensa, o que a gente vem realizando e agradecer mesmo a oportunidade. Fernanda, você é uma mulher de luta. Qual hoje seria, sim, o papel e como que você está vendo ainda a questão da mulher dentro da política? Essa pergunta é bem interessante, porque enquanto mulher participante da classe trabalhadora, eu comecei a militar no movimento estudantil, questionando as tarifas altas na cidade, cobrando que houvesse passe livre, organizando o grêmio estudantil nas escolas, e também as escolas estaduais sempre foram muito fragilizadas em relação à estrutura. Então, quando você participa de um grêmio estudantil, de um movimento estudantil, você entende que você também pode participar, então você ali já começa o engajamento. Mas quando você se depara com sendo uma mulher na política, né? Porque você é militante, você está ali engajada, e quando o meu nome é indicado para ser candidata à vereadora, e você assume esse papel de estar numa Câmara Municipal, você sente que ainda é pior, porque a política é muito machista ainda. A violência de gênero cada vez mais tem sido colocada em pontos que as pessoas, ah, isso não é violência, a gente vem mostrando que sim. Quando você corta uma fala de uma mulher, quando você ridiculariza a roupa que ela usa, a posicionamento, a questões físicas dessa mulher, o jeito que ela fala, você está tentando desqualificar ela politicamente. Então, na política, o espaço da mulher hoje na política, ele ainda é um espaço que precisa ser mais respeitado. Infelizmente, nós temos, eu parto de onde eu estou, que é da Câmara Municipal, onde nós temos vários vereadores de 20 cadeiras, só tem duas mulheres eleitas, eu e a vereadora Iara, eu sou a oitava vereadora eleita de quantos anos da Câmara Municipal. Isso é parte disso, que dentro desse espaço, a maioria dos homens, eles têm, parece que medo de estarmos ali, porque eles agem a todo momento, em grande parte, nos ataques. Quando na realidade, nós estamos lá defendendo uma causa, mas tem alguns homens que se sentem ameaçados com a presença de mulheres. Isso retrasa a discussão que a gente sempre, né, tenta aí mostrar o quanto que o machismo, ele é prejudicial para a população, para a saúde mental, para todas as pessoas, porque o machismo, ele consegue fazer com que isso seja cada vez mais fortalecido na sociedade. Então, a mulher hoje, ela tem que estar sempre lutando para decidir sobre o seu próprio corpo. E quando eu, eu parto sempre do princípio que todas as pessoas têm que ser respeitadas, todas as ideologias, né, identidade de gênero, orientação sexual, todas as classes sociais, a religiosidade, respeito, né, religião. E quando você parte da questão, ah, eu acho que é errado, então eu imponho isso a outra pessoa, o que está fazendo, né? Porque na própria religião, está aberto o livre-arbítrio da pessoa decidir o que ela vai fazer da vida dela. É direito dela. E outras pessoas vêm tentando interferir. Então, eu vejo com grande preocupação, porque cria uma mentira, né, dizendo até, é, tentam ridicularizar essa mulher como vai matar a vida de uma criança. E quando a gente, todo momento a gente vê que as pessoas que hoje estão em vulnerabilidade, Júnior, elas não têm o apoio que deveria. A gente vê que vários locais tem, recentemente, né, esse ano, teve uma criança que ela foi queimar, ela estava, a mãe estava em vulnerabilidade, a criança foi fazer de, acho que de nove anos, foi esquentar a comida, nem era fogão, era uma lata, jogou álcool, fósforo e pegou fogo no corpo dessa criança. E ela ficou hospitalizada. Quem que está olhando essa criança? Essas pessoas não estão vendo como que essas crianças estão, não criticam o prefeito Rodrigo Manga quando investe no orçamento da cidade apenas 60 milhões para toda a cidade, para atender a assistência social. Quando você vê que o orçamento da cidade para 2024 é de 5,5 bilhões de reais, mas para a Secretaria da Cidadania só 60 milhões. Uma das faltas que está sendo discutidas nacionalmente é a questão hoje do casamento das pessoas do mesmo sexo. Até que ponto nós podemos entender que é saudável essa discussão por parlamentares? Quando a gente pensa num parlamento, você pensa que é um espaço que deveria ser mais avançado em garantir o direito de todas as pessoas. Mas quando a gente parte para o parlamento, onde a gente tem uma grande quantidade de deputados que foram eleitos com essa agenda, com essa pauta conservadora, de hostilizar, de perseguir e até matar pessoas que têm um relacionamento homoafetivo, pessoas que defendem a sua orientação sexual e precisam ser respeitadas porque são cidadãs e cidadãs na sociedade, você percebe que ali é o espaço onde muitas vezes eles querem dizer, por exemplo, o casamento homoafetivo, eu acho que é justo, é digno, é uma questão de cartório. Você vai documentar, não é o padre que vem, ou pastor, ou vários, não são eles que vão deliberar, olha, vão lá benzer, isso cada religião tem alguns que fazem, tem toda essa sensibilidade a esse respeito. E tem uma questão muito contundente com o nome homoafetivo, porque se a gente for pensar no homoafetivo, o que que é? É você ter afeto, né? E o homem, como que o homem não tem afeto pelo outro homem, né? Nós não estamos falando de sexo, nós estamos falando de afeto, porque ele tem a mulher que é a companheira dele, mas ele gosta de sair com os amigos, de jogar o futebol com os amigos, de conversar com os amigos, Então, isso não é homoafetivo, isso é homoafetivo, então é uma inversão, até hoje tudo tem nomenclatura, da nomenclatura, é a inversão. E será que talvez não falte um pouco de estudo para essas pessoas, de pesquisar, sentar numa cadeira universitária para poder entender, pesquisar, né? Com certeza, falta conhecer um pouco mais, mas precisa ter vontade, interesse em conhecer, interesse em avaliar e mudar de posicionamento. E muitos sabem, se mudar de posicionamento, muitas vezes não, como mantém como parlamentar, porque eles perdem ali, vamos falar, né, supostamente curral eleitoral, né, que são pessoas que estão juntos por causa dessa fala que muitas vezes o parlamentar, ou a parlamentar tem. Então, eu acredito, e a gente está vendo, né, como eu disse, o machismo, ele não prejudica as suas mulheres, ele prejudica os homens também, porque os homens são proibidos de demonstrar afeto por qualquer pessoa. Ah, se você abraça um amigo, um companheiro, né, o irmão, o pai, isso já não pode. Você não pode fazer isso. Então, você demonstrar, se um homem chora porque ele está assistindo um filme, ou porque ele se emocionou com uma situação, não, o homem não chora. A todo momento é uma cobrança que o homem tem que ter um perfil, né, e ele sabe que não é isso. O sentimento, ele tem que ser tanto do homem quanto do homem, porque nós somos seres humanos. Nós estamos aqui para vivenciar várias experiências, inclusive sentimentos. Se você não trabalhar a questão dos sentimentos, você às vezes cria toda uma frustração em fé. É o fato de você demonstrar que gosta de um amigo, de uma amiga. Por que que os homens só podem abraçar uma amiga? Não pode abraçar uma amiga. Por que que os homens não podem agir, não mostrar a fé, não mostrar o que é frágil? Porque a fragilidade não é reservada só para as mulheres em determinados momentos. Quando você está numa situação complicada, difícil, perda de alguém querido, você se sente mais frágil e não há vergonha nisso. Então, esses são momentos da vida que você precisa de apoio. Então, quando você se abre para mostrar isso, você consegue curar muitas medidas. Agora, com a sociedade machista, esse sistema patriarcal que nós temos, você enfatiza aí o machismo e cada vez mais você se dá para ter uma sobrecarga em relação aos homens, das mulheres, muito maior, né? Essa sobrecarga, mas em relação aos homens também. Então, os homens também são prejudicados com o machismo. Tá certo, eu acho que as crianças vão mudar o mundo. Mas eu espero que precisam da minha presença aqui para que a gente vá fazer arte. Aqui na Faça Arte com o Junior Motto, você tem aulas com professores qualificados, além de um diretor doutor em artes distintas. E se você não encontra em lugar nenhum, localizada no centro de Sorocaba e com aulas para todas as idades a partir dos 4 anos. A Faça Arte é a melhor no ramo. Além de oferecer uma aula completa com teatro, música e até dança, tudo de uma vez só. Pode pesquisar Teatro de Verdade? É só aqui na Faça Arte com o Junior Motto. Tá esperando o quê? Vem para a Faça Arte? WhatsApp 153211486. E uma outra questão é que isso tem se tornado cada vez mais perigosa, né? Digamos assim, na nossa sociedade, são as notícias fabricadas, né? A tal das fake news, como hoje é chamada, né? Que virou até uma palavra bonita, né? Fake news. E aí a gente fica pensando, né? O que é muitas vezes decidido, talvez até em parlamentos, por conta de fake news, né? É lançada uma ideia, uma fake news, as pessoas acreditam naquilo e vão em cima e vão seguindo, né? Nos últimos anos aumentam bastante as fake news, inclusive o WhatsApp, muitas pessoas recebendo informação como se fosse a verdade. Nós tivemos recentemente, né? As pessoas achando que a terra é plana através de fake news. Então você começa a pensar como que está a situação do mundo e vai desde as coisas mais extravagantes, extrabólicas, né? E das coisas mais pequenas. Então o fake news, ele não tem limite. Inclusive, eu quero até trazer para essa discussão, nós estamos processando, né? O prefeito Rodrigo Mando, porque ele criou uma fake news a meu respeito, tirou uma fala do plenário, fora de contexto, e colocou na página dele dizendo que eu era, que eu poderia, que eu estava defendendo a pedofilia, que é algo impensável, né? Nós sempre defendemos aí as crianças nas escolas, tem educação de qualidade, né? Somos contra a violência doméstica familiar, contra o abuso sexual, de forma alguma a gente ia defender a pedofilia. E ele reportou uma fala onde eu digo, porque estava um debate inclusive da pornografia infantil, onde eu trago várias discussões e uma delas é que a Organização Mundial de Saúde, desde 1993, traz a discussão que além de ser um crime a pedofilia, também é uma situação de saúde. Quando eu trago essa discussão, ele reporta a minha fala, né? Eu falo que a pedofilia é uma dolemza e também é um crime, ele reporta a minha fala, me joga fora de contexto e faz toda uma dinâmica, né? Incitando as pessoas que o seguem na página dele, que ele publicou, incitando a ir me agredir virtualmente. Mas olha, essa vereadora, várias críticas, inclusive uma delas, esse tipo de pessoas é fácil de resolver. Você pega cinco litros de gasolina e um pós-ví, pronto. Olha as ameaças que eu tenho nesse... Muito triste ver esse tipo de postagem, que não é uma postagem que vai dar crítica embasada. É uma mentira e a gente traz vários problemas. Eu tenho junto aqui, parentes têm que parar e ficar explicando isso. É uma coisa totalmente constrangedora, porque nunca eu disse isso. A gente tem uma... Eu sempre trabalho com muita seriedade na Câmara Municipal, sempre embasada em questões técnicas, porque eu tenho certeza, tudo que a gente fala, isso vai ter um impacto em quem está ouvindo. E vai também, olha que legal saber disso, vai procurar saber. Você é um espaço de informação também. Nós aprendemos e ensinamos a todo momento. Então eu entendo que toda fala tem que ser embasada em questões técnicas, estatísticas. Então a gente não joga de nada. Agora o prefeito vir e ajuda essa vez, mas é desonesto, né? Ele ajuda essa forma. E é uma coisa que vai meio que para o lado pessoal, muitas vezes, né? O lado pessoal, é como eu falei, tem que ridicularizar. Uma, porque nós somos da oposição. E daí, muitas pessoas, a gente vem trazendo realmente isso. Quando o prefeito faz essa postagem, inclusive as pessoas que me ameaçaram virtualmente também estão, fiz o boletim de referência, também responderam por isso. E as pessoas estão tomando cuidado com o que elas escrevem. E quando vai para o lado pessoal, você vê, o prefeito está incomodado, mas por quê? Será porque eu estou falando a verdade? O prefeito, infelizmente, se alocava mais uma vez. Ela é nota nacional, porque está envolvida no kit robótica, que não é só no estado de São Paulo, é em todo o Brasil, onde houve um superfaturamento na compra desse kit de R$ 26 milhões, que é o valor que a Secretaria da Educação pagou, que está sendo investigado pelo GAEP e pelo Ministério Público. Enquanto a gente traz essa denúncia, inclusive que o prefeito estava com a conta bloqueada, suas contas bancárias bloqueadas, é um fato real. Quando a gente diz que houve um superfaturamento do prédio, na compra do prédio da SEDU, é real, porque tem provas, inclusive, é absurdo, mas o servidor municipal comprovou isso, que ele recebeu dinheiro, que estava guardado, ele recebeu dinheiro para alterar o valor do prédio que ia ser contado. Alterou em R$ 10 milhões. Olha para onde esse dinheiro? Para onde? Para onde vale? Para onde for? Porque foi comprado o prédio, nós temos palavras cantadas para o projeto, então a gente está aí, o Ministério Público está investigando, nós tentamos abrir, olha só como a coisa continua a outra, quando a gente traz essa denúncia, cria aí uma fake news, ou seja, é para criar uma cortina de fumaça, para tentar nos intimidar, porque quando a gente denuncia o prefeito e o pai, vão fazer uma fake news para intimidar a vereadora, para ela parar de votar, falando o que está acontecendo, e não nos intimida, não nos intimida. Nosso trabalho na Câmara Municipal é apresentar a população. Nosso papel enquanto parlamentar é fiscalizar o poder público, produzir leis que venham beneficiar a comunidade, mas principalmente cuidar do dinheiro público. E quando a gente diz que o prefeito não está usando o dinheiro público como deveria, é nesse sentido, é de fiscalizar, cobrar e denunciar. Então a gente tem feito no Ministério Público, criação de cargos comissionados, no período eleitoral, sabe? É um festival de horrores a Prefeitura de Sorocaba, que tem feito, né? E quando a gente denuncia, cria um fake news para tentar nos derrubar, mas o governo disso não vai acontecer, a gente está bem aí comprometido, e isso não nos amedou. Não tem bastante assunto para falar ainda. E aí eu queria que você falasse um pouquinho como que está a questão da educação e da cultura na cidade de Sorocaba. Esse assunto é um assunto muito delicado, né? O ser da arte, né? Tem uma história incrível na arte, de contribuição. Sabe quanto que o teatro, a música, né? As ações sociais, né? Os festivais, tudo que a cultura, desde apoio a feiras livres, ela contribui para a cidade. Só que hoje nós temos um orçamento muito reduzido da cultura em Sorocaba. O orçamento anual para a cultura, por ano de 2023, é então de 13 milhões de reais. Parece muito, mas não é. Porque o orçamento da cidade, ele é 4,5 bilhões para esse ano. Ela foi divulgada agora, nós estamos participando da LOA, né? Então, era nesse mês de outubro. Nós estamos participando da LOA. Então, temos várias... A LOA é lei orçamentária anual, onde vai destinar em cada pasta, vai dizer aonde vai o dinheiro. E daí nós verificamos na cultura que a gente tem assim, né? Não dá para quase nada esse valor. Quando você vai organizar a cultura na cidade, incentivar novos artistas, que é a lei de incentivo à cultura, que era de quase um mil reais, quase um milhão de reais, se reduziu para 800 reais, depois para 600 reais, e agora para quase 150 mil reais, que é um valor muito reduzido. Então, a gente parte. Porque a cultura deve ter um valor mais concurso, é para incentivar. A Secretaria de Cultura, ela é a primeira pasta esse ano, ela está quase 900 milhões de reais. Olha a diferença, 900 milhões de reais para 13 milhões de reais. Da cultura é 13. Daí, quando você fala em interligar, seria importante que eu faça projetos, muito obrigada. Teatro na escola, festival musical, arte capoeira na escola, também a parte cultural, balé, tantas outras atividades. E é só um parênteses, e as pessoas querem arte. Você falando dos teatros, nós temos o projeto Nós em Cena, que você destinou uma parte da verba parlamentar, para esse projeto, que a gente abriu, e conversamos para aparecer, ia ser oferecida 30 vagas, de 30 a 40 vagas. A nossa superfície foi oferecida 250 crianças. Você formou fila do lado de fora. Aí é um pensamento que a gente tem que ter, é uma reflexão, porque assim, por que é que não está levando cultura, por que não está levando arte para essas crianças? Porque elas querem fazer. Muitas vezes, se pensa que as crianças estão na periferia, é só futebol. Não, lógico, o esporte é fundamental também, mas eles querem arte. E aí pode-se criar uma teia, porque através dessas crianças, vem os pais, então, a gente está percebendo que os pais estão querendo, estão preocupados, né, em aprender, estão preocupados com biblioteca, vieram pedidos, pedidos de biblioteca, é lógico, a gente anota e leva para vocês. Mas que bonito, pedindo biblioteca, né, isso é, sabe, isso é um sinal, um sinal positivo. Então, assim, por que é que não é pensado nisso, né, por que que, isso fica, é lógico, nós temos associação que a gente faz esse trabalho, mas poderia ter um fortalecimento maior, né, da prefeitura, de olhar, porque muitas vezes, se apoia projetos que não acontecem, e os que acontecem, tem que depender apenas da verba parlamentar, para, para, e fica arrifado, né, porque só poderia ter um projeto destinado, e poderia ficar até melhor com mais verba parlamentar, mas tendo um valor já, destinado à Secretaria de Cultura, poderia contribuir muito. Então, a gente tem, inclusive, comentou, imagina 250 crianças, é algo fantástico, né, que você tem, e quando a gente para para pensar, né, 250 crianças fazendo teatro, muitas crianças ficam inibidas. É teatro, música e dança, são três, nós estamos compilando três, teatro, música e dança, e assim, não é porque é a associação fazendo arte, que a gente está, não, mas é porque assim, é incentivar, eu criei aqui em Sorocaba, o Festival Estudantil de Teatro, e por 17 anos eu fiz, isso era importantíssimo, porque tinha um movimento teatral, tinha um movimento nas escolas, nós temos que pensar nas escolas, nós temos que pensar nessas crianças, porque nós temos que levar arte para eles, porque através da arte você faz cultura, e as pessoas muitas vezes invertem, elas acham que através da cultura se faz arte, não, é através da arte que você vai promover a cultura, e a criança que tem contato com a arte, ela vai ser um cidadão mais politizado, vai ser um cidadão que vai ajudar a nossa sociedade, né? Trabalha melhor as emoções, porque você desenvolve habilidades, que muitas vezes não poderiam ser desenvolvidas em outro espaço, a escola tem também esse, né? Seria importante, tivesse, por exemplo, escola perintegral, tivesse toda uma equipe, mas a gente sabe que tem falhas, agora quando você está num curso de teatro, dança, música, você se obriga a aprender, a estimular, e a descobrir talentos internos que não conhecia. E uma questão que a gente tem que refletir muito, que quando existem as falhas nas escolas, joga-se a culpa no professor, não é culpa do professor, não é culpa do professor, que esses professores hoje fazem de tudo para que o pouco que eles têm conseguirem fazer uma boa aula. É falha, muitas vezes, do estado e do município de dar condições para aquele professor trabalhar. E a gente tem que pensar muito nisso também, que às vezes fica muito triste, de ver quantos professores são desprestigiados no nosso país. Vamos falar sobre o projeto Agosto Lilás. Ah, esse projeto é maravilhoso. Na verdade, a lei, né, ela se tornou o projeto Agosto Lilás, que é a Lei Maria da Vistaria, que agora é uma lei, Lei 12.231, foi aprovada em 2020. Essa lei traz uma discussão importantíssima, que é a Lei Maria da Penha vai à escola, junto com o Agosto Lilás. Pegaram o mês de agosto para debater a violência doméstica familiar, debatemos aí quais são as consequências, qual que é o ciclo. E para isso, Júnior, nós elaboramos, através de uma emenda impositiva, a cartilha, olha só que linda que ficou, a cartilha vira a página, a mulher onde traz uma, ela é bem jovem, né, traz uma moça jovem, aí ficou bem bonita a parte da cartilha, onde ela traz aí o ciclo da violência, traz aí qualquer rede de apoio, vou até, olha, o ciclo da violência, vou pegar, traz aí um teste, depois dá para as mulheres fazerem o teste, se ela está sofrendo algum tipo de violência, também dá para fazer, explica o que é a Lei Maria da Penha. Então, para a gente foi uma alegria produzir, junto com a Secretaria da Saúde, essa cartilha, tem uma equipe maravilhosa de servidores lá, e nós produzimos essa cartilha, que tem aí contribuído muito, para que mais mulheres tenham conhecimento de como funciona, porque muitas vezes a mulher sabe que saiu de um ciclo de violência, um relacionamento tóxico, depois que terminou. e outras vivenciam por anos. Ah, é violência psicológica, mas aqui na cartilha, ele vai dizer logo no início, na página 5 e 6, vai dizer quais são os tipos de violência doméstica, quais são esses tipos de violência psicológica, física, a violência patrimonial, a violência física. muitas vezes que a pessoa nem sabia que tinha, ela fala, nossa, eu, ela fala, eu sofro, ela pensa, nossa, isso que eu estou vivenciando é uma violência, então. Por mais que não tenha uma agressão física, o psicológico é uma violência, que vai minando essa mulher, dela agir, pensar, de uma forma mais autônoma. Tanto é que muitas mulheres não se separam, porque não tem para onde ir, a casa está no nome do companheiro, ou ela está desempregada, tem os filhos, então tem uma, assim, é muitas questões que envolvem. Quando a gente partiu, vamos visitar as escolas, porque a Lei Maria da Penha e a Gozilás trabalham com o projeto Indo para as Escolas, para falar com as crianças, com os jovens, o que é violência e como se proteger. E tem muitos jovens começando namoro, que daí já começam, olha, você não vai com essa saia que está muito curta, nossa, a calça não ficou bem em você, esse cabelo, começam a dizer como que essa menina tem que se comportar e também tem meninas que fazem isso, porque a gente fala os dois, né? Mas é sempre uma quantidade muito maior de homens, de meninos, que querem dizer como que essa mulher tem que se comportar. Nós estamos quase terminando, temos... Isso, então, assim... Eu só queria saber agora também sobre a Lei Gael. Nós temos tantas, vamos ter que fazer outro programa. Com certeza, eu já me coloco à disposição. Mas a Lei Gael, agora, dia 15 de agosto, nós temos a lei que foi... O dia 15 de agosto fica sendo a lei de apoio a mulheres que tiveram perda gestacional, neonatal, infantil, em algum período da gravidez, seja nos primeiros meses ou no último, a criança viveu algumas horas e ela teve essa perda e muitas vezes não é valorizado. As pessoas acham porque viveu poucas horas ou porque nem chegou, né? Ah, não nasceu, né? Você perdeu antes. Acho que é menor a dor. E não. Essas mulheres têm uma dor muito profunda. Tanto é que muitas mulheres não conseguem nem viver o luto porque as pessoas não aceitam. Ah, mas você passou meses e você ainda está mal, assim? Mas uma perda para uma mãe, né? A gente fala... Seja uma criança de 10 anos, um bebezinho, é a perda, né? Para a família. Então não dá para a gente quantificar isso se é menor ou maior. Temos que respeitar. Vocês perceberam quanta coisa, né, gente? Mas é isso. Estivemos aqui com Fernanda Garcia, uma parlamentar que tem demonstrado a sua luta incansável, né? Porque é uma luta incansável. E espero receber você outras vezes aqui, tá? Você é uma parceira do programa, uma parceira dos projetos e é isso que a gente sempre tem que mostrar para vocês. Aqui nós trabalhamos sempre com a verdade. E Fernanda Garcia é uma mulher de luta. Ela é toda bonitinha, menininha ainda, mas é uma mulher, como a gente diz, porreta, né? Que vai à luta, que vai para frente e que vai para grandes causas. E são pessoas como a Fernanda é que faz a diferença na nossa sociedade. Obrigado, Fernanda. Obrigada, gratidão. Obrigada. Realização Associação Fazendo Arte Associação Fazendo Arte